Sirenes, explosões e paredes blindadas, brasileiros em Israel falam sobre ofensiva palestina contra Tel Aviv. Situação é considerada rara na mais cosmopolita cidade israelense, tensão no Oriente Médio aumenta. A crise entre Israel e Palestina se agravou nesta terça-feira 11 quando forças ligadas ao Hamas na faixa de Gaza lançaram foguetes em direção a Tel Aviv, considerada o maior polo cosmopolita israelense. Brasileiros que vivem em Tel Aviv e outras áreas próximas à cidade disseram ao G1 que ofensivas contra a região fisicamente mais distante de Gaza, são incomuns, e afirmaram que ataques do tipo provavelmente geraram mais retaliação, que deve aumentar as tensões em uma área considerada mais tranquila do território israelense. Nesta terça-feira, novos confrontos deixaram mortos tanto em Gaza quanto em Israel. Forças israelenses destruíram um prédio de 13 andares alegando que o local abrigava postos estratégicos do Hamas, enquanto autoridades palestinas dizem que se tratava de um edifício residencial. Em Olom, periferia de Tel Aviv, um ônibus pegou fogo e três pessoas, incluindo uma criança de 5 anos, ficaram feridas. Em Ashkelon, no sul, duas mulheres israelenses morreram. Estima-se que ao menos 30 pessoas estejam mortas por causa do conflito. Aqui nunca está em paz, conta Débora Segalovitch, de 24 anos, que trabalha em uma startup de Tel Aviv, mas geralmente esse perigo é maior no sul do país. Por aqui, o exército tem o Iron Dome, escudo antiaéreo que consegue interceptar os mísseis. As cidades israelenses têm um sistema de alerta por sirenes que avisa da iminência de um ataque aéreo. Na região de Tel Aviv, as pessoas têm cerca de um minuto para procurar um abrigo. Residências mais novas têm portas e janelas preparadas para esse tipo de situação. Então os moradores escolhem um quarto mais seguro. Prédios mais antigos adotam as escadarias como proteção. Com a pandemia sob controle em Israel, os números de novos casos e mortes por Covid-19 estão em valores mínimos com a vacinação avançada na população. Moradores de Tel Aviv lotavam os bares, restaurantes e eventos sociais quando as sirenes tocaram. Quem estava na rua teve de entrar em abrigos públicos ou se esconder em locais fechados. Débora estava na casa de amigos quando precisou se abrigar. Por precaução, ela decidiu permanecer e não voltar enquanto não se sentisse mais segura. Deu para ouvir os mísseis sendo interceptados, querendo ou não, quem está aqui em Israel está acostumado. Mas desta vez foi mais assustador, relata a brasileira. Assim como Débora, o brasileiro israelense Geraldo Birbon, de 27 anos, aproveitava a noite de primavera em Tel Aviv, fazia cerca de 25 graus Celsius na cidade. Ele estava em um restaurante com amigos quando as primeiras sirenes tocaram, e se escondeu dentro do próprio estabelecimento. Alguns ficaram olhando para o alto para ver se foi um erro, mas hoje ouvimos explosões. Fomos para o subsolo do restaurante, relata ele, que também trabalha em uma startup local. Ao se sentir mais seguro, Geraldo pagou a conta no restaurante e começou a voltar para casa. Quando novas sirenes tocaram, a solução foi procurar abrigo em um mercado no caminho. Foi uma experiência surreal. E isso é muito raro aqui, narra. Depois, já em casa e na madrugada de quarta, noite de terça em Brasília, as sirenes voltaram a soar em Tel Aviv. Geraldo, então, precisou descer a um abrigo subterrâneo no prédio. É um ataque sem precedentes, então talvez seja o começo de várias semanas em que teremos de ir para abrigos ao longo do dia. A vida segue, mas cria-se uma rotina com essas sirenes, diz Geraldo. Também nascido no Brasil, Ion Raileano, de 28 anos, mora com a esposa e o filho bebê em Reuvo, a cerca de 20 quilômetros do centro de Tel Aviv, segundo ele, a cidade já estava em alerta desde segunda-feira, quando aulas chegaram a ser suspensas pela iminência de uma ofensiva do Amas. Eu e minha esposa estávamos jantando quando tocou a sirene. A gente se levantou rapidamente, pegou o bebê, o cachorro e um telefone e entrou no quarto, contou ele, que trabalha como veterinário. Ion narra que permaneceu 10 minutos no quarto após a última sirene da cidade soar. Mesmo assim, manteve o alerta porque foi possível ouvir outros alarmes e barulhos de explosões a partir de localidades mais distantes de Reuvo. Na visão dele, isso é uma estratégia do Amas para desestabilizar a população israelense. A gente fica apreensivo porque é uma situação que assusta, em constante alerta, a gente sabe que não vai ter aula, que vão nos mandar trabalhar de casa, que tudo vai ser adiado. Explica.